Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Stock dessa terça-feira, hoje é dia 21 de junho. Eu sou Felipe Nascimento e vamos acompanhar agora as notícias e as informações do mercado financeiro e da política nesse comecinho de tarde. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Kelly Calle, direto de Brasília, mas antes, é claro, você confere os destaques do BMC Stock de hoje. Ministro Adolfo Saxida diz que quem determina preço de combustível é a Petrobras e não o governo. Conselho do Twitter sugere que a empresa aceite proposta de Elon Musk de R$ 44 bilhões. Os Estados Unidos podem reduzir o preço do gás e da gasolina para conter a inflação. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. E a gente começa falando sobre a Petrobras e a discussão sobre o preço dos combustíveis que segue bastante forte em Brasília. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, falou mais cedo numa comissão da Câmara sobre o assunto e deixou claro que não é possível que o governo faça qualquer tipo de intervenção no preço dos combustíveis. Mesmo que a União seja acionista majoritário, o preço é uma questão da empresa e não do governo. O ministro falou ainda que os marcos legais impedem que haja intervenção do Executivo na administração da Petrobras. Adolfo Saxida comentou que a troca no comando da empresa agora é necessária para buscar mais competitividade. Vamos ouvir. É uma companhia listada em bolso e as decisões da Petrobras são tomadas única e exclusivamente por seu presidente, por seus diretores e pelo conselho de administração. Não há influência do governo governo nessas decisões. O que o governo faz é escolher um presidente, indicar alguns membros do conselho de administração para que você dê determinado norte à companhia. Tão logo eu assumi, eu respeito demais, quero frisar que eu respeito o presidente José Mauro, o ex-presidente da Petrobras, então todo o respeito a ele, todo o respeito ao CEA da Petrobras, a seus diretores, mas tão logo eu assumi como ministro, eu achei por bem promover uma troca na empresa, porque acredito que é o momento de aumentar a competição. Não há como ajudar o consumidor brasileiro, como bem disse o deputado Marco Bertaioli, com a estrutura atual, que a empresa tem um enorme poder de mercado de um lado e do outro ela, ora é estatal, ora é privada. Então, de posse dessas informações e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eu achei que era o momento de preparar a Petrobras para um cenário de mais competição. Pois é, e a gente segue acompanhando essa discussão lá na Câmara dos Deputados, o ministro Adolfo Saxida já faz quase quatro horas que está falando aos deputados, respondendo perguntas e, claro, a gente vai acompanhando ao longo aqui da nossa programação. A Petrobras, ela comunicou que não é verdade que a empresa tem uma reserva de 200 bilhões de reais para distribuição de lucros aos seus acionistas. Na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que a companhia tem meta de atingir os 200 bilhões para distribuição aos cotistas da empresa, segundo a companhia, o valor de 208 bilhões e 600 milhões de reais. Citado aí nesse formulário de informações trimestrais, que foi divulgado no primeiro trimestre de 2022 como reservas de lucros, esse valor inclui várias indicações, como reserva legal, reserva de incentivos fiscais. Além disso, esses valores são utilizados para compensar prejuízos fiscais ou aumento do capital social quando for necessário. Essa nota da Petrobras, no entanto, não cita o presidente Jair Bolsonaro. A CVM ainda não se manifestou sobre esse caso, mas já tinha anunciado que está monitorando e analisando as movimentações atípicas das ações da Petrobras desde o último dia 3 de junho. E a troca no comando é o próximo passo do governo que avalia contar com a maioria dos integrantes do Comitê de Pessoas e também do Conselho de Administração da Petrobras para aprovar a indicação de Caio Mário Paes de Andrade para comandar a empresa. O Palácio do Planalto espera concluir ainda nessa semana o processo de aprovação de Caio Paes de Andrade, que prevê duas etapas. A primeira etapa é a indicação para o Conselho de Administração e a segunda é a eleição para presidente da Petrobras. No Comitê de Pessoas, o processo deve ser iniciado ainda hoje e o governo acredita ter pelo menos três dos cinco votos. Já no Conselho de Administração, o governo avalia contar com pelo menos oito dos onze votos possíveis para a indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência. E agora falando sobre o pedido de CPI da Petrobras, o texto que é assinado pelos deputados Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Daniel Silveira fala em apurar modelo tributário incidente nos combustíveis, além do impacto da concessão de benefícios corporativos. Inclusive vários deputados estão saindo na Câmara, saindo ali no Parlamento para buscar assinaturas desse pedido de investigação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou à jornalista sobre essa CPI falando que não é favorável, obviamente, que não tem a mínima razoabilidade de uma CPI num momento como esse e que existem medidas mais úteis para resolver o problema dos preços dos combustíveis. Diz também que não há nenhuma dicotomia entre a Petrobras e o governo. Já a presidente do PT, Glaise Hoffman, disse que os parlamentares do partido não vão assinar qualquer pedido de CPI para investigar a Petrobras. Segundo ela, o objetivo desse tipo de investigação é criminalizar a empresa. Glaise Hoffman afirmou que o governo busca criar uma narrativa política para se afastar do ônus do aumento do preço dos combustíveis, como se a Petrobras fosse autônoma. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não tem nada para comemorar com a saída do José Mauro Coelho e que não se opõe à instalação de uma CPI, mas que outras medidas devem ser tomadas. Ele destacou uma maior proximidade do governo nas discussões sobre a estatal, aumento de impostos sobre os lucros e também acompanhamento na formação do Conselho de Administração da Petrobras. Diz que a mudança na lei das estatais pode ser feita por meio de medidas provisórias. Vamos ouvir o Arthur Lira. Em vez de a gente estar formatando uma PEC nos assuntos que sejam constitucionais ou de projetos de lei nos assuntos que são infraconstitucionais, os infraconstitucionais possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da lei 13.303, ou lei das estatais, que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. O que se aprovou lá atrás, muito ainda no rebote das operações, das situações que o Brasil passou, transformaram as estatais em seres autônomos e com vida própria muitas vezes dissociadas do governo do momento. É isso aí, vamos ver agora então como é que está a movimentação da Petrobras na Bolsa de Valores. Olha só aqui o gráfico de Petrobras. A Petrobras que nesse momento está numa queda de 0,62%, operando aí aos R$ 27,45. A Petrobras que teve um dia de movimentação, de oscilação. Eu posso até colocar aqui no nosso gráfico, o gráfico de 15 minutos, para a gente ver como que foi essa oscilação da Petrobras ao longo dessa terça-feira. Ela começou já aqui, num movimento um pouco mais de baixa, aí a gente vê que está nessa nessa faixa aqui. Mas desde a abertura já está caindo aí 0,65%, mas aqui, né, justo a partir da uma hora da tarde, parece que começou a voltar, né, a fazer esse movimento um pouquinho de alta. No entanto, Petrobras segue nesse movimento de queda, né, se a gente colocar no gráfico de um dia, segue caindo 0,65%. A Petrobras que contribui bastante para o Ibovespa, o Ibovespa que hoje está aí nesse movimento de alta. 100.148 pontos. Olha aqui, ó, 100.148 pontos, passamos da casa dos 6 mil, dos 100 mil pontos, subindo 0,3%. E se a gente olhar no nosso mapa do calor aqui, ó, nosso mapa do calor, as empresas que estão subindo e as empresas que estão caindo, essa periodicidade aqui não está muito boa não, caindo 31% Banco Inter, olha só. Principalmente porque o Banco Inter, ele está fazendo, ele está fazendo suas negociações lá no exterior, né, mas olha só, Petrobras caindo 0,8%, a Vale subindo 1,2%, tem Eletrobras também subindo, né, depois daquela situação lá de desestatização da companhia, a Eletrobras subindo há uns bons dias, WEG subindo também e Magalu, né, que ontem subiu bastante, ontem subiu bem, as pessoas já falavam, será que agora Magalu vai? Será que agora teremos essa, é, perpetuidade aí, né, essa, esse crescimento de Magazine Luiza hoje já cai quase 2%, é, as ações do varejo aí sentindo um pouco na pele, né, suas, suas quedas aí. Aí a gente vê outras empresas também caindo nesse momento, depois eu trago essa, essa movimentação aqui das bolsas, da bolsa brasileira e das empresas, um pouquinho mais, é, um pouquinho mais fácil de entender. É, e agora a gente vai, claro, para as notícias internacionais, porque a gente tem falado bastante aqui, né, sobre essas situações de inflação, aumento das commodities, aumento no preço dos combustíveis, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que está considerando a isenção de impostos sobre o gás. Então a gente vai até os Estados Unidos com as informações da nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, queria saber, né, Giovanna, quando que Joe Biden deve fazer esse anúncio de isenção no gás? Giovanna. O presidente Joe Biden disse ontem que está considerando seriamente uma suspensão temporária do imposto federal sobre o gás. A Casa Branca deve tomar medidas para reduzir o custo da gasolina na bomba antes do feriado de 4 de julho, quando dezenas de milhões de americanos devem pegar a estrada. Biden disse que pode tomar essa decisão sobre pausar o imposto até o final desta semana. Uma isenção de impostos sobre o gás exigiria uma ação do Congresso. A Casa Branca reconheceu o que é um desafio, pois, segundo autoridades do governo, os republicanos não querem que os preços da gasolina caiam. Outras medidas possíveis que o governo está considerando incluem o desconto no gás. O esforço para anunciar novas medidas ocorre antes de uma reunião que a secretária de Energia, Jennifer Garnhall, tem marcada e que planeja se reunir com executivos de refino do petróleo. Uma das fontes familiarizadas com os planos disse estar agendada para esta quinta-feira, dia 23. Garnhall disse em uma entrevista à CNN no domingo que se o governo avançar com essa pausa nos impostos federais sobre o gás, alguns fundos federais podem parar de ir para projetos rodoviários, como parte da lei de infraestrutura que Biden assinou no ano passado. Inclusive, não é só o gás que pode sofrer isenção de impostos lá nos Estados Unidos, porque a gasolina também entrou no radar. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que uma isenção de impostos sobre a gasolina deve ser considerada como uma forma de lidar com a inflação, mesmo que essa forma não seja perfeita e que possa não resultar que toda redução seja repassada aos consumidores. Segundo Janet Yellen, os altos preços dos combustíveis têm sido um fardo substancial para as famílias americanas. As últimas medições de inflação nos Estados Unidos mostram taxas muito elevadas, recordes inclusive nos últimos 40 anos. Além disso, Yellen já tinha comentado na última semana que uma recessão no país não é inevitável. E apesar do aumento na produção de carvão, a China enfrenta risco no fornecimento de energia. E aí eu volto, claro, com a Giovanna Locatelli, que vai falar se existe risco, inclusive, de racionamento. Conta pra gente, Giovanna. Crescente escassez de energia da China interrompeu a produção em várias fábricas, incluindo muitas que fornecem para a Apple e a Tesla. Enquanto algumas lojas no Nordeste operaram a luz de velas e shoppings fecharam mais cedo devido ao impacto econômico do aperto. A China está enfrentando uma crise de energia, pois a escassez de suprimentos de carvão, endurecimento dos padrões de emissões e a forte demanda dos fabricantes e da indústria levaram os preços do carvão a níveis recordes e desencadearam restrições generalizadas ao uso. O racionamento foi implementado durante o horário de pico em muitas partes no Nordeste da China desde a semana passada e moradores de cidades como Changchun disseram que os cortes estavam acontecendo mais cedo do que o informado e durante mais tempo. Nesta segunda-feira, a State Grid Corp se comprometeu em garantir o fornecimento básico de energia e evitar cortes de eletricidade. Segundo analistas, a crise de energia prejudicou a produção em indústrias em várias regiões da China e está prejudicando as perspectivas de crescimento econômico do país. Obrigado, Giovanna Locatelli, que volta ao longo da nossa programação com mais informações direto lá dos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, o Conselho de Administração do Twitter recomendou que a empresa aceite a proposta de venda para Elon Musk por 44 bilhões de dólares. De acordo com um documento protocolado na SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, a decisão do Conselho foi unânime. O documento mostra que a recomendação foi feita depois de cuidadosa análise dos fatos. Na segunda-feira, Musk reiterou que ainda há assuntos não resolvidos para o fechamento do negócio, principalmente as questões de contas falsas na rede social. O CEO da Tesla chegou a suspender até mesmo temporariamente a compra, depois de questionar os dados apresentados pela companhia. Porém, dá para perceber aí que provavelmente esse negócio vai sair 44 bilhões de dólares oferecidos aí por Elon Musk pela compra do Twitter. E até mesmo, olha só, saiu até uma notícia agora há pouco, inclusive, que Elon Musk falou que deve demitir aí pelo menos 3,5% dos funcionários do Twitter, caso ele vá mesmo comprar a empresa. E aí, para fazer uns ajustes ali, para fazer uma reestruturação, Elon Musk colocando a galera para fora, colocando ordem lá no Twitter, segundo ele, pelo menos 3,5% dos funcionários podem ser demitidos. Falando em reestruturação, né, a gente falava bastante da Evergrande, lembra a Evergrande incorporadora, a gigante chinesa incorporadora, vários prédios que devia para a China ir para o mundo? A Evergrande pretende anunciar um plano de reestruturação preliminar, pelo menos até o fim do mês que vem, mês de julho. Esse é um possível sinal de que a gigante incorporadora chinesa está tentando superar seus problemas financeiros. Desde o ano passado, a empresa falhou no pagamento de juros sobre uma série de bônus detidos por investidores estrangeiros. E agora está seguindo de forma ativa com seu trabalho de reestruturação. A Evergrande informou estar tomando medidas apropriadas para entrar em conformidade com as regras da Bolsa de Hong Kong, de forma a evitar que a listagem local das suas ações seja cancelada. Os negócios com ações da Evergrande estão suspensos, olha só, desde o dia 21 de março. E há cerca de um ano, a empresa já acumulava cerca de 300 bilhões de dólares em passivos, incluindo cerca de 20 bilhões de dólares em bônus denominados em dólares. A Evergrande tentando fazer uma reestruturação, depois de estar muito ali na boca dos investidores, nas planilhas, está ali aquele risco, o risco Evergrande que acabou atingindo as economias globais. Ou seja, isso a gente ficando de olho aí pra ver, será que essa gigante chinesa vai voltar ao cenário? Será que a Evergrande vai ter algum tipo ali, né, de forcinha dada pelo governo chinês? Enfim, a gente vai ver, né, até o fim de julho, pelo menos a Evergrande vai colocar no mercado, digamos assim, vai explicitar, vai expor, vai apresentar esse seu plano de reestruturação. É isso aí. Bom, é... Uma hora, 49 minutos, daqui a pouquinho a gente traz as repercussões do mercado pra ata do Copom e também Kelly Eccali, direto de Brasília, trazendo as novidades com a Petrobras. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, fica com a gente. BMC News, informação que gera valor. I know awards aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? ActiveTrade's online broker since 2001. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível, sim, fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça o seu imposto de renda em 3 minutos. Fala, meu povo! Beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O Intensivão será presencial! No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira, conta em certeza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá! É isso aí, estamos de volta aqui no nosso BMC Stock, 1 hora 53 minutos. Obrigado pela sua audiência aqui nessa tarde de terça-feira. Terça-feira que começou movimentada com o Banco Central, trazendo aí a sua ata do Comitê de Política Monetária, que elevou a taxa de juros na semana passada em 0,5 ponto percentual, chegando aí a 13,25% ao ano na Selic. E aí, ao longo da manhã, ao longo do dia, vários economistas começaram a interpretar a ata do Copom, interpretar o que o Banco Central queria dizer, o que o Banco Central trazia ali na sua ata. E basicamente, a gente fazendo um resumão aqui de tudo o que foi dito pelos economistas de várias casas, de várias vertentes, de vários pensamentos, eles acreditam que a ata mostra um Banco Central um pouco mais preocupado com a inflação e também com a possibilidade da Selic ir além de 13,75%, até mesmo podendo estabilizar a taxa Selic ali próxima aos 14%. Os economistas acreditam também que um corte na Selic deve começar apenas em junho de 2023. Se tudo der certo ali, chega próximo aos 10% ali no fim do ano. Os economistas acreditam que essa taxa pode ficar elevada pelo menos até o ano que vem. Aí, na interpretação, qual que é o tom da ata, diz que a ata veio mais hawkish, com o Banco Central ainda preocupado com a meta de inflação em 2023 e que a ata foi mais dura ali do que o comunicado. O comunicado acabou sendo um pouco mais brando, mais a ata firme, uma ata dura ali, trazendo toda a percepção do Banco Central em relação a vários fatores, principalmente inflação. Diz que é ali que os alimentos são o único fator que pode ajudar na inflação, mas os combustíveis não estão nessa pegada. O Banco Central estaria repetindo uma experiência positiva, né, que foi tomada lá em 2020 com esse Foreign Guidance, que seria, né, prever os próximos movimentos, seria colocar ali uma perspectiva, né, um guidance ali do que vai ser tomado nas próximas reuniões, inclusive com essa perspectiva de que na próxima reunião deve elevar em mais 0,5 ponto percentual em relação aí ao que está neste momento. Então, o Banco Central, os economistas trazendo ali essa percepção de que está um pouco mais hawkish, né, a ata do Comitê de Política Monetária, dessa decisão que elevou a taxa de juros à Selic em 0,5 ponto percentual e já deixou o Foreign Guidance ali na ata, dizendo que na próxima reunião vai sim deixar esse aumento ainda. Olha só, hein, talvez tenhamos Selic em dois dígitos pelo menos até o ano que vem, até começar a fazer um pouso ali nessa taxa Selic. Bom, a gente segue falando aqui de economia, só que a gente fala de Petrobras, a gente fala de política e a gente fala de Brasília, porque Kelly Eccalli, com sua grande apuração, diz que essa CPI já tem 73 assinaturas. Quem que está assinando essa CPI, Kelly Eccalli? O que você está apurando aí dessas movimentações de investigação na Petrobras? Muito boa tarde para você. Bem-vinda ao BMC Stock. Oi, Fê, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Stock aqui na BMC. Queria começar agradecendo pela sua gentileza, esse seu elogio. Muito obrigada. Estava aqui mesmo atrás de saber quantas assinaturas essa CPI, esse requerimento do PL já tem, e quem está assinando. No geral, são os partidos aliados, a base do presidente Jair Bolsonaro, o PL é o principal partido nesse bojo, visto que é o partido do próprio presidente. Então, até ali o comecinho da tarde, a gente tinha pelo menos 73 assinaturas dentro aí desses parlamentares que fazem parte dessa base do presidente Jair Bolsonaro. A ideia, então, segundo a Arturira, é avançar com essas assinaturas, com esse requerimento. Uma CPI, ela é criada a partir, além do preenchimento de 171 assinaturas de um requerimento específico de CPI. É o mesmo número de assinaturas, viu, Fê? Ali, de uma proposta de emenda funcional para que ela seja protocolada. Depois de se chegar aí, caso se chegue realmente a essas 171 assinaturas, você tem um qualquer próximo passo, é apresentar no protocolo aqui da Câmara, certo? Para que possa se dar andamento, aprontar a pauta, a gente chama aqui deixar a pauta pronta, né? Para ser apreciada em plenário, né? Mas já minimamente uma sinalização do presidente aqui da casa, o Arturira, que ontem à noite, apesar de já terem outros requerimentos anteriores aí rodando, né? Tentando captar essas assinaturas, né? O Arturira mencionou ali muito fortemente essa tentativa de criação de CPI por parte do PL com esse requerimento. Ou seja, minimamente, nas entrelinhas, ele deu a entender ali que caso, de fato, se chegue a 171 assinaturas, é muito provável que ele coloque aí esse requerimento para rodar, para andar de maneira que se crie essa CPI, tá? É difícil a gente dizer se, de fato, isso vai se consolidar, porque, politicamente falando, a gente sabe que está tudo muito instável, né? Por exemplo, ontem o Lira falou que os projetos de lei que estão aqui, eles tramitariam não com tanta celeridade diante de um EMP, por exemplo. E, de repente, a alternativa seria que o próprio governo apresentasse medidas provisórias para que passassem a valer ali a partir da sua publicação no Dow, para que pudesse tentar se chegar mais rápido a uma possível solução de preços, né? Dessa alta de preços de combustíveis, né? Então, você tem aí, por exemplo, o Legislativo colocando, digamos assim, no colo do governo isso, e o SACSIDA, que é ministro de Minas e Energia, que ainda está aqui na Câmara, por outro lado, dizendo, olha, espera aí, vamos com calma, não se mexe em preços da Petrobras desse jeito, quem mexe nos preços da Petrobras é a própria estatal, ou seja, dentro do próprio governo, você já tem aí uma tentativa de vários discursos em cima, por exemplo, desse debate sobre preços, né? De paridade de importação, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse ambiente político aí de discussão de Petrobras ainda está muito incipiente, é difícil a gente dizer que mesmo chegando nas 171 assinaturas, o Lira vai, de fato, dar andamento a essa criação de uma CPI. Eu trouxe essa informação mais cedo aqui, que eu apurei nos bastidores, né? Eu cheguei a conversar com um parlamentar do PL, que é o Capitão Augusto, né? Para tentar entender se, de fato, por que o partido, né? Dentro de um ano eleitoral, em que os deputados, diferente do Senado, os deputados precisam ir atrás das suas reeleições, o partido está fazendo questão de uma CPI. E segundo o Capitão Augusto, né? Você tem ali uma possível criação de CPI por parte do PL, ele se consolidando, caso a presidência e a vice-presidência da CPI seja, de fato, ali do PL, né? Do partido do presidente Jair Bolsonaro, porque aí você entra numa perspectiva de, ali, de realmente dominância, né? Desse processo. E aí você tem uma CPI, por exemplo, que a gente chama aqui de CPI chapa branca, onde só seriam colocados ali nomes, né? Da maioria, na maioria, no caso, fazendo parte da base do governo. Enfim, você tem um protótipo de CPI que acaba que vai virar aí, segundo o próprio Capitão Augusto, ele disse que seria ali um tipo de plataforma, uma até política para você tentar ali levar nomes para o processo eleitoral de maneira exitosa, né? Lançar candidatos para o Senado, enfim. Então, tudo isso está no meio dessa discussão de tentativa de criação da CPI, que parte do governo quer, Petrobras, claro, não quer, oposição quer também, oposição já tem requerimentos, tentando instalar uma CPI, mas você tem o Arthur Lira aí dizendo, nominalmente falando desse requerimento do PL, e sinalizando que caso ele se chegue realmente a 100% em uma afinaturas, ele pode sim dar vazão à criação dessa CPI, mas como eu disse, tem negociação ali sobre a mesa, né? Da presidência da CPI acontecendo. A gente vai ter que esperar o que de fato está sendo colocada a reunião na casa. Hoje de manhã, né? Teve reunião com líderes da oposição. Agora à tarde, o Lira está na iminência de começar até pouquinho, até uns 5 minutinhos atrás, não tinha começado ainda a reunião com a base, mas muito se discute em torno aí dessas pautas da Petrobras, que me parece, assim, pelo que a gente conversa aqui, já estão ultrapassando aí, já estão transcendendo a discussão específica de tentativa de redução de preços da Petrobras e aí se desdobrando em searas políticas, tá? Fê, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado. Ô Kelly, só rapidinho aqui, antes da gente encerrar, eu só fiquei com uma dúvida. Então são vários pedidos que podem ser protocolados, porém, o que mais tem assinaturas, ou seja, o que mais tem possibilidade de vingar por conta do tamanho das assinaturas, da quantidade necessária de assinaturas, é o do próprio PL. Existem outros, porém, com menos assinaturas, então esses não estariam aí no radar, não entrariam ali na fila, mas na frente do Arthur Lira. E aí uma dúvida que eu tenho é, existe alguma diferença de texto? Então, um encaminhamento, algum outro encaminhamento de ser o do PL, ou da oposição, ou de outro, isso faz diferença também, não necessariamente a quantidade de assinaturas, mas o conteúdo do requerimento? Fê, existem os critérios mínimos necessários que precisam ser atingidos. O número de assinaturas é o principal deles, tá? Você não pode, ele nem protocolar, no setor de protocolos aqui da Câmara, o deputado e o partido não podem protocolar algo que não tenha senso a desenhar assinaturas no caso de tentativa de criação de CPI e entrega de PEC. Bom, esse é um ponto. Ponto um. Qual é o ponto dois? Você tem que ter um fato relevante que justifique a criação de uma CPI. Isso também faz parte ali desse rol taxativo ali de critérios mínimos que o deputado ou partido tem que apresentar para poder conseguir ter êxito minimamente no início do processo de uma tentativa de criação da CPI. Como eu disse, essa do PL acaba sendo aí mais eslumbre porque o próprio Lira, que é presidente da casa, deu essa sinalização ontem. Então, nas entrelinhas, fica claro aí que o Lira pode sim apoiar caso ele ache que seja pertinente, inclusive, do ponto de vista do campo político, né? O PL, viu, Fê? Tem 77 deputados, ou seja, ele tem quase assim, ele tem boa parte aí, né? Digamos, acho que eu não estou, não consigo calcular a direita agora, mas talvez 45%, talvez menos, não sei, tanto, né? Mas ele tem boa parte aí dessas assinaturas, já que tem 77 parlamentares. Aí o resto você tem um PP de 50 e poucos, enfim. Então, partido aí, nomes parlamentares da base do presidente Bolsonaro para criar essa CPI não falta, tá? O que pode ser que falte é o ambiente político para realmente se colocar essa CPI para frente. Acho que é isso, Fê. Eu acho que eu consigo responder isso à pergunta, né? Respondeu, respondeu sim. Kelly, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom trabalho para você aí em Brasília. E você volta aqui ao longo da nossa programação com mais notícias, mais apurações aí de tudo isso que está movimentando, né? Brasília e o mercado financeiro, Petrobras, sempre aí no radar. Obrigado, Kelly. Boa tarde, bom trabalho. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Essa foi a Kelly e Kelly direto de Brasília lá trazendo as informações aqui para a gente. Só para a gente encerrar aqui, vamos colocar o nosso mapa do calor, vamos colocar o nosso gráfico aqui do Profit da Nelógica para a gente ver como que está esse desempenho de Petrobras, né? Petrobras hoje, né? Nessa terça-feira que... Opa, que... Está em 2017 aqui, olha só. Que coisa que eu fiz aqui, mas está bom. Estou chegando lá. Aqui, junho de 2022, caindo 0,8% a Petrobras nesse momento aos R$27,39. E aí, para a gente encerrar a Bolsa aos 100.173 pontos, 0,35% de alta nessa terça-feira, depois de ontem, ficar ali naquele 0x0, 0,03%, aí a gente viu a Bolsa subindo. Subindo pouquinho, mas subindo nessa terça-feira. E aqui o mapa do calor, só para a gente ter uma ideia do que sobe e o que desce. WEG subindo quase 5%, TOTUS também, Embraer, 3R Petróleo, PETS aqui. Americanas, olha o Pactual, que o professor Cabral que está aqui adora Pactual. e caindo aqui, que o professor Cabral adora também, Cogna, caindo positivo, negativo, entre outras empresas, Magalu também aqui, MRV, Energiza, Copel, Fleury, enfim, uma série de empresas aqui nesse patamar negativo, porém, a Bolsa sobe nesta terça-feira. E o que vai subir também, claro, a audiência, porque o professor Cabral está chegando aqui no BMC Market, hoje com Felipe Brosco, com Isabela Takaki, já estão preparados aqui para começar essa discussão, esse bate-papo com grandes convidados, vale a pena ficar aí na nossa audiência. Eu agradeço vocês pela audiência, muito obrigado por estarem aqui com a gente nessa hora do almoço e fiquem com a gente, eu volto amanhã. Forte abraço, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.